A nossa cidade se tornou espaço de espetáculo e especulação imobiliária. Para nós interessa uma cidade democrática, com qualidade de vida para a população e capacidade de proporcionar políticas públicas dignas para todos. Nós, mulheres, somos a maioria do eleitorado e é importante que estejamos presentes nos espaços de poder. Vamos lutar na defesa dos nossos direitos e contra todas as formas de discriminação. Vânia Galvão, 13133. Vânia Galvão, 13133.